A CIDADE NO BRASIL Mas e os recursos naturais? O que a gente vai fazer sem o petróleo? Eu vi uma pessoa que falou Não, mas e a água? Porque se o sul sair, a água tá lá no Amazonas Não no sul Então a gente vai ficar sem água Eu fiquei pensando Amigo, como é que você acha que um país tipo o Líbano resolve esse problema? Eles resolvem esse problema Mas as pessoas têm essa preocupação Não, mas e a agricultura e a pecuária? Onde é que vai ficar a mineração? E a resposta é que assim Existe uma coisa que se chama comércio internacional As pessoas ficam preocupadas Não, mas a gente não vai ter recursos naturais Bom, vamos lá Países que não têm recursos naturais relevantes Suíça, Singapura, Hong Kong, Nova Zelândia, Liechtenstein Mônaco Você pode até colocar Irlanda ali O que tem na Irlanda? Cachaça e batata Eles não têm recursos naturais E está tudo bem E são um dos países mais desenvolvidos no mundo Qual é o problema? Ah, eles não vão ter petróleo Sim, a maioria dos países do mundo não tem petróleo Eles não explodiram Você tem comércio internacional Você produz uma coisa E importa a outra Você pode falar Não, mas a gente vai ter recursos Onde é que a gente vai plantar? Onde é que a gente vai... Assim Coreia do Sul e Japão também não têm recursos naturais Os recursos naturais que eles têm são asiáticos E daí você coloca aquele asiático dentro de um apartamento E de repente ele sai com microchips Porque é assim que funciona É ciência Ele sai com microchips E esses microchips ele fala Olha, está aqui uma caixinha de sapato de microchips Pode mandar o container de soja lá para casa, tá? E é assim que funciona Você não precisa de recursos naturais para ter um país rico Você simplesmente não precisa de recursos naturais para ter um país rico Vários países Sul, Issa Eles têm montanha, cabra e neve E está tudo bem Está tudo bem Eles não têm petróleo Eles não têm muitos lugares para plantar Não imagino que tenha uma mineração muito boa Não têm gás Não têm carvão Está lá Um dos países mais ricos do mundo Liechtenstein O que eles têm? Reto E eles têm um príncipe E um nome que ninguém consegue pronunciar direito Esse é o recurso natural deles Um dos países mais ricos do mundo Você só precisa ter um ambiente de comércio bom E leis liberais Empresas vão vir Elas vão montar coisas ali Elas vão produzir E você vai importar e exportar Eles falam Não, mas espera aí Se A gente vai ter um país tipo o Japão Que tem que importar comida Ou petróleo Ou carvão Tá, isso é complicado Sim Mas, espera aí Então quer dizer que Se tiver uma guerra Eles podem Sei lá Um outro país pode não exportar comida para a gente É verdade Se a gente entrar em guerra com ele Ele pode não Seria uma péssima ideia Mas Entrar em guerra de qualquer tipo Mas ele pode não exportar alimentos para a gente Sim, mas daí tem todos os outros Duzentos países mais ou menos Que podem exportar para a gente os produtos que a gente precisa E se você produz o que eles querem Você joga para lá Você pode falar Não, mas eles não vão exportar para a gente Alimentos Tudo bem Então você não vai exportar para eles microchips e celulares Agora eles podem voltar para a idade da pedra Confortavelmente Os dois vão sofrer Não existe nenhum motivo para você se retrair do comércio Isso é um dos motivos porque o capitalismo provocou uma paz gigantesca no mundo Porque quando todos os países começaram a comercializar Você de repente começou a pensar Pera Se eu atacar aquele país ali Esses outros países não vão mais me exportar petróleo e alimentos Aí meio que complica, né? Sabe, eu podia atacar aquele outro país que eles tem tipo bananas e tudo mais Tem umas praias bonitas Mas eu gosto de comida Então acho que eu não vou atacar eles Isso é um dos processos que também leva a um aumento de paz Mas enfim, isso é para outro vídeo O ponto é Você consegue fazer comércio sem nenhum problema Inclusive você pode olhar e falar Não, tem países muito ricos em recursos naturais Como a Venezuela que está cheia de petróleo Ou vários países da África que tem diamantes Não parece estar ajudando muito eles Desculpa Tem países que gerem isso muito bem Noruega e Arábia Saudita são um exemplo Mas também a Noruega é um exemplo de libertarianismo É um exemplo de governo Eles gastam pra caramba Fora isso é um governo bem liberal E eles tem uma porrada de petróleo por per capita Arábia Saudita é a mesma coisa Quer dizer, a mesma coisa no sentido não Eles não são liberais Mas eles tem muito petróleo e uma população muito pequena E o custo de mineração deles é tipo Sei lá, você espeta Ô Mohamed, eu achei um barril de petróleo inteiro aqui Olha só que coisa Um custo de produção baixíssimo Então você consegue ter riqueza Mas riqueza de recursos não quer dizer riqueza de nações A Espanha, na época da conquista, da invasão da América Latina E do extermínio dos índios, tinha muito ouro Não ajudou eles muito Porque eles não tinham ar-condicionado nem banheiros Recursos naturais não são riqueza Produção é riqueza E produção só existe em condições de empreendedorismo Condições de trabalho, condições de vida liberais Condições que são amigáveis à produção de riqueza Produção de riqueza vem de produzir qualquer coisa E trocar por qualquer outra coisa que alguém queira Você pode ter um país especializado em produzir sapatos Se ele fizer isso melhor que todos os outros países Todos os outros países vão mandar contêineres de soja E barris de petróleo Porque eles vão falar Olha, eu não gosto de andar descalço Eu poderia produzir sapatos aqui Eles iam custar 50, você produz a 30 Eu quero os seus Você não precisa ter Tá bem claro isso Você não precisa nem ter a Israel Eles tiram a água do mar, desaliniza Pronto Você tem jeitos de conseguir Mesmo assim você tem jeitos de conseguir recursos naturais Isso não é o desespero O único recurso natural que você precisa ter num país É liberalismo econômico O resto, meu filho, você troca e arranja A história dos últimos 250 anos, no mínimo Prova isso Não se preocupa A gente não precisa da Amazônia ou de diamantes Mas a gente precisa de nerds Vários deles Engenheiros também Isso é bom Ajudaria É Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri